Oi meninas, tudo bem? Eita, quase que eu arranco o brinco pra falar. Oi meninas! Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente já trouxe pra vocês um vídeo bem legal, uma proposta de maquiagem pra noite aí, mais glamurosa, usando as maquiagens lá da loja Patricinha Make, que eu vou deixar o site aqui no box pra vocês, que é aquela loja que vocês já conhecem, que tem a de R$3,00, que eu faço muitas comprinhas lá e eu amo, gente! E aí, ó, tem aqui algumas novidades e outras coisas que eu já testei com vocês lá no Insta, então eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal pra mostrar pra vocês também alguns produtinhos super, super legais, gente, super baratinhos, que vendem lá no site, lembrando que o site entrega pra todo o Brasil, tá bom? E tem também uma aba pra quem quer comprar em atacado, em quantidades maiores, que aí o preço sai menor ainda do que já é. Então não deixem de acessar o site da Patricinha, que eu vou deixar aqui no box pra vocês, e fazer sua comprinha. Estou aqui com a minha pele limpa, sem nada, pra gente começar esse tutorial. Gente, maquiagem noite pra gente arrasar, tá? Aí você me fala, Claro, eu não gosto de maquiagem pra noite, eu não uso, eu gosto de maquiagem dia a dia. Problema resolvido, minha amiga. Lá no Instagram vai sair uma maquiagem também com os produtos da Patricinha pra uma maquiagem dia a dia, tá bom? Então me acompanha lá pra você não perder. Vou começar com o esfoliante, ó. Esse é o esfoliante da City Girls, o Yogo Skin, de morango. Gente, o cheiro disso aqui já tá exalando aqui. Esfoliante com agentes prebióticos, tá? Com esferas vulcânicas também. Pode conter esferas de jojoba. Ele é eficaz pra limpeza profunda. Coloque nas mãos e espalhe sobre o rosto. Gente, dá vontade de comer. Sério, muito gostoso. Vou colocar aqui uma quantidadezinha. Aí eu amo esfoliante. Normalmente tem várias esferinhas, tá? Não é propaganda enganosa, não. Eu amo. E aí é só você ir esfoliando assim, ó, todo o seu rosto. Bem suavemente, ó. Enxaguei tudo. E agora eu vou secar suavemente. A pele ficou bem aveludada, gente. Bem gostosinha. Parece que dá uma revigorada, sabe? Eu gosto. E eu vou começar com essa bruma aqui da Shine's. A Soft Clean, que hidrata, fixa e finaliza. Revitaliza. É antioxidante e também tonifica, gente. Eu nunca testei bruma da Shine's. Eu gostava muito da marca. Ó, eu vou dar uma distância. E já vou começar com ela aqui. Você pode aplicar ela depois também. Mas eu gosto mesmo de aplicar no início. Porque eu acho que fixa mais a make. E, gente, o cheirinho dela é super gostoso. E o jato é bem fluidozinho, ó. Gostei bastante. Vamos ver depois do pó, né, também como que vai ser. Mas já gostei. Agora eu vou deixar ela secar, absorver. Pra gente vir aplicando o hidratante. O hidratante que eu vou aplicar com vocês é esse aqui, ó. Que eu usei no outro vídeo de skincare com os produtos da Patricinha. Que é o da Bermachine. Hidratante facial, primer, anti-craquelamento e pré-maquiagem. Ele tem ácido hialurônico, tem depantenol. Gente, eu tô apaixonada nesse hidratante aqui. Sério, ele é muito bom mesmo pra usar assim antes da make, sabe? Eu amei o efeito dele. E, ó, o tubão que vem de hidratante, né? Vai durar muito. E aí já vamos começar hidratando pra tudo ficar no lugar, ficar bonito. E agora que a pele já absorveu tudo, gente, eu vou usar esse corretivo aqui como base. Que é o corretivo nude, líquido efeito mate da Vivay, na cor 2, gente. Ele fica em uma cor, pra mim, assim, mais ideal mesmo pro rosto, sabe? Eu já usei ele de base uma vez com vocês e eu fiquei apaixonada, gente. Então eu vou usar ele de base aqui também, pra gente fazer essa preparação noite. Porque ele tem a cobertura muito boa. Vocês vão ver aí. Já vem espalhando com a esponja, ó. Olha isso, gente. Ele super cobre tudo. Olha como que ele fica bonito na pele. Ai, eu amei. Muito. Olha a cobertura dele, gente. Que mara. E aí eu volto com ele aqui, ó. Só na região da olheira mesmo, sem iluminação, sem nada. Só pra dar uma cobertura a mais nessa região, né? Como corretivo mesmo. E ele super aceita, gente. É perfeito. Se você nunca usou, pode usar que eu sei que você vai amar. E agora eu já vou usar um super lançamento que eles me mandaram, gente, ó. Que é essa paletinha aqui. Que é esse trio, né? De contorno da marca SP Colors. A Contour The Perfect Shade. Paleta de contorno, gente. Olha o quanto essa paleta. Ela é linda. Ó, ela vem três tons, né? Um mais clarinho, um médio e um escuro. Gente, assim, eu amei. Eu consigo usar todos os tons, dependendo aí do meu gosto, da ocasião. E hoje eu vou usar o médio, né? Pra dar uma contornada a mais aí. Mais generosa. E, gente, olha isso aqui. Olha o quanto que ela é pigmentada. E rapidinho você esfuma, ó. E aí muita gente que tá me seguindo agora e tal, fica achando estranho, né? Que eu já venho logo com o contorno. E, gente, eu venho com ele por cima da pele toda molhada pra durar mais. Principalmente em maquiagem pra noite, assim. Eu acho que faz muita diferença. Mas eu uso em todas as maquiagens, eu faço assim, gente. Eu sempre aplico tudo em pó, em cima da pele molhadinha. E depois, sim, eu venho selando tudo. Depois o blush, depois o iluminador, depois o contorno. Eu acho que dura muito, muito mais. De blush, gente, vou usar um lip tint, ó. Que eu não vou usar ali na boca hoje. Mas é esse lip tint aqui da Fenza. É super lindo. É o Lip Rouge Summer Dream. Essa aqui é a cor 01. Gente, isso aqui dá vontade de comer. Real, sério. Eu vou aplicar aqui no dedo. Pra não ter o risco de fazer aquela bolinha, sabe? Quando você aplica direto com o aplicador. Ai, gente, olha isso. Lindo, sério. E você consegue aí, ó. Usar lip tint à noite, sim, miga. Eu amo. Inclusive nos laves, se você aplicar com Glossica, super estiloso. Eu amo também. Achei pigmentadíssimo, tá? Maravilhoso. Vou usar nos lábios, lá na make do dia. Com vocês no Instagram. De iluminador, gente, vou usar o iluminador dessa paleta aqui, ó. Super linda. Que também é da City Girls. Que ela vem sombra iluminador, blush e contorno, tá? Que é esse iluminador aqui, ó. Que tem uma pegadinha mais dourada, gente. Também é muito bonito. Olha isso aqui. Olha a luz. Eu amo iluminador desse tom. Eu acho muito delicado. Olha que lindo. Esse iluminador, gente, ele é babado. Essa paleta é muito boa, tá? Lá da Patricinha. Eu já usei ela e eu amei. Fiquei apaixonada. Infelizmente, eu não tenho um pó solto pra gente usar. Mas tem esse da Belly Angel, gente. Que eu tô super curiosa. Ele tem essa embalagem rosinha com a frente fosca. Linda. Que é o pó Belly Angel Matte Effect. Matte Effect, ó. Gente, a embalagem dele é muito bonita, sério. Ele é o mais clarinho, se eu não me engano. É a cor 01. Então eu vou pegar ele aqui direto com o pincel pra selar as regiões do meu rosto agora que não estão seladinhas. Aqui na testa, na olheira. Só que antes de selar ela, eu tiro todo o excesso. E aí sim eu venho com o pó aqui. Tem muito do pó, gente. Ele é super fininho. Ele não esfarela na embalagem, sabe? Não sai voando aquele tanto de pó. Ele é praticamente um pó translúcido. Que ele não adicionou cor nenhuma na minha pele aqui, ó. Só realmente matificou. Gostei demais. Pensei que fosse ficar branco. Mas não, ó. Aqui quando você pega ele, já dá pra ver que ele é meio que um pó translúcido, sabe? Achei muito legal. Eu acho que ele é um pó realmente só pra matificar. E não adicionar cor, né? Pelo nome dele. Gostei, amiga, ó. Selou super bem essas regiões que estavam molhadinhas. Pra corrigir a sobrancelha, eu vou usar o mesmo que eu usei também lá no outro vídeo com vocês, ok? Esse aqui da Vivai. A paleta de sobrancelhas é brown, gente. Vem tudo nessa paleta. Ela é incrível. Vem vários tons de sombra. Vem aquele cebinho também. Vem lápis. Vem aqui aqueles moldezinhos, sabe? Que eu não curto muito, mas vem. Se você gosta, vem aqui uma sombra clarinha pra iluminar. Então, assim, vem muito tom. Eu vou começar com esse aqui. Depois, no final, eu vou pra esse. Que eu gosto de fazer meio que um degradê, sabe? Começar com um tom mais clarinho. E depois finalizar com mais escuro. E essa aqui eu já usei, gente. Ela é muito macia, muito pigmentada. Vamos para os olhos, gente. Eu vou usar a mesma paleta que eu usei na pele com vocês de contorno. Pra fazer o esfumadão marrom. Pra vocês conseguirem ver. O produto não é só pra uma função, gente. Você consegue usar ele pra várias coisas na sua maquiagem. Então, bora abrir a cabeça aí. Bora soltar a criatividade. Parece que vocês conseguem usar muita coisa pra muitas outras funções, né? Então, eu vou lá esfumar. Vou usar o mais escuro. Porque aí eu acho que vai ficar, assim, um esfumadão. E vou usar o mais clarinho pra esfumar ele. Vou aplicar ele, gente. Na minha pálpebra todinha. Pra fazer aquele olhão bem par. Ó como que pigmenta bem, gente. Por ser um contorno, sabe? E ele é bem escurinho. Fica lindo. Eu amo maquiagem, assim, toda marrom. Olha como que pigmentou super. E agora eu vou vir com o primeiro tom mais clarinho de todos. E vou na bordinha só pra dar um degradê. Só na bordinha, gente. Ó como que já deu um efeito de esfumado. Ó a diferença. Eu aproveitei e fiz a mesma coisa embaixo, gente. Agora nós vamos dar aquele charme pra aquela maquiagem bem night mesmo. Com essa paletinha aqui que eu também usei lá no Insta com vocês. Eu usei esse glitter vermelho. Ficou lindo. E hoje eu vou usar um douradão aqui, né? Pra gente arrasar. Essa paleta, gente, ela é dessa marca aqui, ó. Any Flor, sabe? É a versão 1. E, gente, eu sou apaixonada nessa paleta. Olha os glitters. Que coisa mais linda. E é puro, puro, puro glitter. Acho que dá pra ver, ó. Não é nada de só fixador. É glitter puro, gente. Eu vou usar esse dourado aqui mais bronze. Eu vou até pegar com você, gente. É muito glitter. Olha aqui. Até estoura na câmera de tão brilhoso. Ó. É muito, muito, muito glitter. Tá vendo? É lindo. E aí eu vou aplicar aqui nesse olho. Todo. Toda a pálpebra fixa. Olha a perfeição. Sério. Já deu um up na maquiagem, assim? E, ó, a perfeição desse glitter, gente. Olha isso. Olha como que brilha. E, assim, muito prático, né? Você muda qualquer maquiagem rapidinho. E agora eu vou fazer aquele delineado, né? Vou usar essa caneta aqui que eu também usei com vocês no Insta. E eu amei, gente. Ela é perfeita. Perfeita. Ela é da marca Pink 21. É a Maker... Mer... Marker E-Liner. Quase não sai. Ela vem uma pedrinha aqui. A embalagem dela é toda rosê. É uma caneta, ó. Gente, vocês não têm noção. Isso pigmenta tanto, mas tanto. Eu vou riscar aqui pra vocês verem, ó. Em cima do glitter. Olha isso aqui. Como que já fica. A gente mesmo, em cima do glitter, né? Que é mais dificultoso. Olha isso. Ela é muito fácil de fazer o delineado. Sério. Muito pigmentada. Eu risco a mão com ela e não solta, gente. Por nada. Vou aplicar também esse rímel aqui, que é o Pum Pet da Pink 21 Máscara. Que eu também usei por lá. O aplicador dele, gente, é gigantão. E eu gostei muito dele também. É super bom. A embalagem é bem, assim, igual a Colossal, né? Mas ele é um rímel bem bom também. Ele super alonga, sabe? Os meus cílios. Que quase não tenho. E eles me mandaram esse cílio aqui de unicórnio. Olha que lindo, gente. Super lindo. Ele é todo cheinho. Esse cílio, gente, se eu não me engano, é R$3 ou R$5 lá. Então, assim, muito barato. Vou mostrar pra vocês como que ele é lindo. A versão dele é essa aqui, ó. Dá pra ver. 6D18, tá? Olha que lindo. Muito fofo. Vou colar aqui e eu já volto e mostro pra vocês. Olha o cílio, gente. Ele é um cílio mais discreto. Porém, bem bonitinho também, ó. Ele não é tão longo, na verdade. Eu esqueci de aplicar a bruma com vocês. Depois do pó. Mas eu vou aplicar aqui agora. Só pra durar mais essa maquiagem. E dar uma vivacidade maior. O iluminador, essas coisas. Eu acho que dá super diferença. Enquanto essa bruma segue, eu vou finalizar a nossa maquiagem com esse batom aqui. Que é o Trun... Que é o Trun... Que é o True Hirt da Vivai também. Olha que lindo, gente. Ele é fininho, super bonito. É a cor... Que cor é essa? Cor 05. Ele é um marrom, ó. Acho que vai combinar demais, né? Olha que cor linda. É isso, gente. Esse foi o resultado da nossa maquiagem em noite. Usando os produtos lá da loja Patricinha Make. Que eu vou deixar pra vocês aqui no box. Pra vocês irem lá. Gente, podem fazer sua comprinha tranquila, tá? Que a loja é super confiável. Eu amo, gente. Descobri ela, assim, por uma seguidora de R$3. E desde então, assim... Só amor pela Patricinha. Ficou muito feliz a gente estar trabalhando junto. Fazendo esses vídeos também. Espero que vocês gostem dessa proposta aqui noite. E se você quer uma proposta mais dia. É só ir lá me acompanhar no Instagram. Sai um tutorial por lá bem lindo também, ó. O batom ficou assim. Ele parece mais claro. Mas, na verdade, quando você aplica, ó. Fica mais escuro. Mas, mesmo assim, eu achei que super ornou. Todos eu amei. Todos são maravilhosos. Não tem um reprovado. Não tem um que eu não goste. E olha isso, gente. Olha essa pele. Feita com corretivo. Os olhos neutros. Porém, assim, né? Bem pá. Do jeito que a gente gosta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa proposta, não deixem de clicar em gostei pra mim. Comentar bastante. Ir lá no site, no Instagram da Patricinha também. Comentar que viu nosso vídeo, que amou, que veio daqui. Tá bom? Não deixem de ir lá. É muito importante pra mim. Se inscreva no canal também se você não for inscrito. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo. Tchau.